Alô, Império Serrano! Agora é a nossa vez! Vem, 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 vem comigo, Guaiana! Tira a coroa na cor, a voz do preto ecoou O meu império vai reinar nesse fogar Etei a luta, senhor, na proteção de Oxalá Maracatu é resistência a sarapá Tira a coroa na cor, a voz do preto ecoou O meu império vai reinar nesse fogar Etei a luta, senhor, na proteção de Oxalá Maracatu é resistência a sarapá Em cima! Resulti, pele retida perde o chão A cantoria não foi bom Somos filhos de Deus que dançam Eu ouvi, lamentos lindos lá do cais A realeza dos canaveais O sangue ainda atinge o rosário De esperança ao covário São Benedito tem a dor Pelas mãos, galejada desse corpo Que desenha melodia no suor Somos filhos de Deus que vem a vida Por isso em coroação O batuque nos convida A proteção da nação O profano e o sagrado na cultura popular Com a cheia mesmo a prece Vem galunga, abençoa! São Benedito tem a vida Por isso em coroação O batuque nos convida A proteção da nação O profano e o sagrado na cultura popular Com a cheia mesmo a prece Vem galunga, abençoa! Opa! É o punho, marca o sul do Pernambuco Da viela onde luto Incorpora meu monguê Catirina, virou o baque na alvaia Mez em pena, giraçaia Pra magia acontecer Batuqueiro, ê, batuqueiro, a Fundamento de vitão Cheguerê, maracajá Batuqueiro, ê, batuqueiro, a O estado da impéria A, com o modo de abate Giracou, maracou A voz do Pernambuco O meu império vai reinar nesse fogar E a luta, senhor Na proteção do xalá Maraca, tua resistência, sarrafa Giracou, maracou A voz do Pernambuco O meu império vai reinar nesse fogar E a luta, senhor Na proteção do xalá Maraca, tua resistência, sarrafa Em cima! Resulti, pele retina, pés no chão A cantoria não foi em vão Somos filhos de Deus e te dançam Eu ouvi, lábios dos filhos lá do cais A alegadeza dos canabiais O sangue, as atingem o forçado De esperança ao covarde São benedito quem adora Ter as mãos da alegadeza desse corpo Que desenha melodia no suor Só pro vento vem a vida Polícia e coloação O batuque nos convida Ao proteito da nação O profano e o sagrado Na cultura popular O axé, a mesma prece Vem calunga, abençoar Só pro vento vem a vida Polícia e coloação O batuque nos convida Ao proteito da nação O profano e o sagrado Na cultura popular O axé, a mesma prece Vem calunga, abençoar É muito ruim A torço do Pernambuco Daí viela onde luta E por fora é meu conguerro Cádio, Cádio e Maranhão Viva o parque na Opaia Vem calunga, abençoar Vamos, João Vamos, João O meu império O meu império vai ganhar Nesse fogão Nesse fogão Vem calunga, senhor Na proteção do Oxalá Para que a tua resistência Sarapá Tira a cor Atacou A voz do preto ecoou O meu império Vai ganhar Nesse fogão Nesse fogão Vem calunga, senhor Na proteção do Oxalá Para que a tua resistência Sarapá Resistir 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 Vem Comigo Império Serrano